Música Você quer ganhar um smartphone e ajudar a cultura de São Gotardo? Participe do concurso que vai escolher o brasão da Fanfarra Municipal e concorra ao prêmio. No mês de setembro é comemorado o aniversário de São Gotardo e acontece também, anualmente, o Encontro de Fanfarras. A nossa Fanfarra, que tem seu nome em homenagem ao professor de Educação Física José Maria Fonseca, está sobre a coordenação do maestro Antônio José, com apoio do capitão Marco Aurélio e representa a nossa cidade no encontro. A Fanfarra José Maria Fonseca está sendo formada em dois núcleos. Um deles é com os alunos da Escola Integral e o outro é aqui no Prédio Amarelo para os interessados. O setor de cultura está realizando agora um concurso para a escolha do brasão, que dará identidade à Fanfarra. Estamos com o edital em aberto para a escolha do brasão da Fanfarra e esse edital teve o prazo prorrogado. É a hora de todo mundo aproveitar e participar. Qual é a data de encerramento do concurso? Agora o prazo foi estendido para até o dia 30 de março. Quem são as pessoas que podem participar e como? O edital está aberto para toda a comunidade, independente de idade. Vocês podem participar fazendo o próprio desenho à mão, fazendo também um pequeno texto explicativo e trazendo para a gente. Envelope lacrado, só trazer aqui no setor de cultura. O vencedor vai ganhar um smartphone. Então, gente, não perca essa oportunidade. Lembrando que o desenho não pode ter retoques e deve ser entregue num envelope lacrado no setor de cultura, que fica no primeiro andar do Prédio Amarelo. O edital está acessível no site da Prefeitura Municipal e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Participe do concurso. Ajude a Fanfarra a encontrar a sua identidade. E quem sabe você ainda ganhe um smartphone. Again, você pode ver os novos amigos. Es unirado quê? É porque você ainda está fazendo tempo.